Em cima da cama do quarto gelado Com a porta fechada ela pede que porre, porre, porra Em cima da cama do quarto gelado Com a porta fechada ela pede que porre, porre, porra Porre, porra, porre, porra Porre, porra, na filha da puta É na buceta que ela gosta É no cozinho que ela pede que porre, 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 porra Porre, porra, porre, porra Porre, porra Na cama da cama do quarto gelado Com a porta fechada ela pede que porre, 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 porra Porre, porra, porre, porra Na filha da puta É na buceta que ela gosta É no cozinho que ela pede que porre, 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 porra Porre, porra, na filha da puta Porre, porra, porre, porra Porre, porra, na filha da puta Se for magrinha eu gosto muito, tá ligado? Eu to Se for magrinha eu vim amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa A xeré fica puta, ela joga muita pau Perta atenção pra lavinha e sapata A corzinha é o negro Perta atenção pra piranha e sapata Naquele pique não só o movimento Mano da funk eu te tá tocando Vou te arrebentar batir na cadeira Ai que vontade que dá Vou te matar minha piranha paulista Tu vem com a goceta e começa a sentar Ai que vontade que dá Vou te matar minha piranha paulista Tu vem com a goceta e começa a sentar DJ Júnior Souza Mata essa música Ai que vontade que dá Vou te matar minha piranha paulista Tu vem com a goceta e começa a sentar Ai que vontade que dá Vou te matar minha piranha paulista Tu vem com a goceta e começa a sentar E aí Explanando tudo mesmo, porra A Zione divulga Tá ligado, né? Baile de rua Baile de rua Baile de rua Baile de rua